Boa noite, ministra. Eu queria aproveitar para trazer a pauta racial aqui um pouquinho, boa noite, para o nosso discurso. O STF tomou decisões muito importantes nos últimos anos com relação aos crimes raciais. Em 2021, decidiu que o crime de injura racial se configurava como uma forma de racismo e é imprescritível, antes mesmo da lei que só agora o presidente Lula equiparou a injura racial ao racismo, aumentando pena, o crime ficou inafiançável. Vocês estão com uma discussão na mesa, não estou pedindo para comentar sobre ela, mas é importante que é analisar se existe o racismo estrutural nas abordagens policiais baseado num caso de uma pessoa preta, pega com 1,53 gramas de cocaína no interior de São Paulo e se está sendo analisado para decisões que são importantes. A senhora está retomando casos, crimes que teriam sido praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, num deles está aquele caso onde ele compara o peso de um homem negro, a arroba de um gado. Então, eu estou trazendo aqui todo esse cenário porque eu queria um pouco a sua visão sobre o seguinte, a gente está num país de maioria preta, 56% da população. A gente teve três séculos de escravidão. 80% das pessoas que morrem hoje em abordagens policiais são pretas. E a gente vê essas decisões importantes sendo tomadas. O quanto, na sua visão, é importante a gente considerar o racismo estrutural nas decisões que estão sendo tomadas pelo judiciário e trazer essa pauta para o centro da justiça. Acho que você tem toda razão, Letícia. O Brasil é um país machista, racista, com muitos preconceitos, com muitas questões a serem solucionadas. Nós somos um país, como eu lembro com alguma frequência, de muitas humanidades e de enormes desumanidades que se praticam exatamente por causa dessa estrutura que se firmou com uma quase coisificação de nós, mulheres, dos negros. Os recortes, inclusive, são diferentes, mesmo quando tratamos, por exemplo, da questão do gênero, a mulher destratada, desvalorizada, mas as oportunidades de uma mulher negra ainda acabam sendo menores do que em relação a uma mulher branca. Tudo isso é levado em consideração e, claro, num país que tem uma Constituição prevalecendo, em cujo artigo 1º se afirma como princípio do Estado Democrático de Direito, do Estado brasileiro, o princípio da dignidade humana, nele se inclui o de se afirmar, se reafirmar e de nós, juízes, interpretarmos a Constituição, as leis no Brasil, exatamente no sentido de que a pessoa é digna pela sua condição de humana e que nós todos temos o direito de sermos tratados com igual dignidade e respeito. Esses casos do Supremo, você mencionou o julgamento em 2021 e outros julgamentos que nós tivemos, incluído aí este que teve início na semana passada, na quinta-feira, eu ainda não votei e agradeço, portanto, você nem poder pedir que eu me manifeste, porque meu voto será dado daqui a dois dias, mas se põe em questão o perfilamento racial. Na abordagem que é feita, levou-se em consideração isso para identificar alguém e rotular, qualificar como sendo, entre aspas, um suspeito e por isso se dá a prisão? E é isso que não pode acontecer quando nós temos em vigor no Brasil uma Constituição que proíbe esse tipo de comportamento. Mas você tem toda razão. Num país que tem as questões tão graves, estruturalmente graves, como a do racismo, não tenho dúvida que nós temos que enfrentar isso e a importância desses julgamentos serem levados publicamente para o debate, a discussão e a conclusão é para que toda a sociedade saiba que temos problemas gravíssimos a resolver com a urgência que já passou muito do tempo. Então, não tenho dúvida que para a interpretação e aplicação da Constituição, questões como essa que você acaba de trazer têm uma importância significativa. Por isso, elas são levadas ao plenário do Supremo, porque não se tratava apenas de uma questão com um determinado caso de uma pessoa que tinha 1,53 grama de cocaína. É muito mais do que isso. A circunstância do crime acontece, mas não é só isso que está em questão.